Uma das promessas que a internet produziu foi de uma espécie de reconstituição do espaço público, ou seja, a possibilidade de que todos, quando estivessem no ambiente produzido pela internet, pudessem, de certo modo, se manifestar e serem ouvidos. Essa expectativa tem a ver com o que se chama neutralidade da internet, ou seja, a ideia de que não existam forças comunicacionais densas demais para apagar a voz ou a audiência de pessoas que estão se manifestando na rede. Ao longo do tempo, evidentemente, esse panorama vem sendo transformado já a princípio pelo poderio que adquiriram as grandes big techs e, no esteio delas, as empresas que controlam as redes sociais. Neste último caso, há que se observar que a lógica de distribuição de conteúdo dessas empresas, por meio de algoritmos que, de certa forma, aumentam ou potencializam alguns conteúdos, a distribuição de alguns conteúdos, ao passo que barram outros, já produzem uma interferência muito significativa nessa ideia original, ou seja, o conceito de neutralidade. É preciso considerar, no entanto, que a compra do ex-Twitter, atual ex, por Elon Musk, deu um passo adiante na descaracterização do princípio de neutralidade na internet. A rigor, parece que Musk comprou, objetivamente falando, o direito de se manifestar em caráter pessoal, por um bom dinheiro, mas com um grau de alcance imenso, visto em particular que ele tem alguma coisa como 193 milhões de seguidores no Twitter e, portanto, uma possibilidade de difusão de conteúdo que é imensa. Com base nesse capital político, em sentido próprio, visto que tem uma origem mercantil, a Elon Musk se sente no direito de opinar sobre quase tudo, e, em particular, sobre temas de natureza política, sempre indicando sua inclinação à direita e apoiando, portanto, lideranças que se orientam por esse tipo de concepção política. Isso fica bastante evidente no caso dos Estados Unidos, com seu apoio imoderado e, de certa forma, irrestrito a Donald Trump. Teve consequências também, recentemente, no Reino Unido, em que ele se manifestou sobre os ataques à extrema-direita de características islamofóbicas, em que chega, inclusive, a sugerir a possibilidade de que o Reino Unido acabe adentrando numa guerra civil. É preciso considerar ainda, com todas as ressalvas que o caso merece, com todas as críticas a que ele faz jus, mas no que se refere à Venezuela, Musk desafia, de alguma forma, uma autoridade constituída, ainda que eu, em particular, a considere ilegítima, desde há muito tempo. Ainda assim, por meio do Twitter, ele faz movimentações de grande escala, investindo contra uma autoridade. Insisto, mesmo que essa autoridade seja ilegítima, semelhante condição poderia alcançar outras tantas eleitas e que atuam dentro do mais justo espectro democrático. E é isso que se passa, de certa forma, com o Reino Unido, porque o primeiro-ministro, recém adentrando o gabinete, já recebe uma carga crítica infundada, diga-se de passagem, de Elon Musk, tentando complicar a sua atuação e potencializando, evidentemente, a posição de opositores ao governo trabalhista, visto que esse mesmo governo pensa as políticas imigratórias de maneira bastante distinta do Partido Conservador, que estava até então no poder. Então, agora, no sentido de concluir, eu entendo que é preciso considerar que se existem esforços para contrabalancear o poder econômico das big techs, que, de certa forma, problematizam o princípio de neutralidade da internet, a gente viu recentemente o Google ser condenado em um processo por um juiz federal nos Estados Unidos sob a ideia de que a empresa exerce uma condição econômica monopolista. Iniciativa semelhante deve se direcionar a esses atores que adquirem um poder comunicacional imenso, como é o caso de Musk, poder esse que não decorre necessariamente da sua notoriedade, da sua autoridade, mas no caso dele em particular, muito embora ele já tivesse lá uma série de seguidores, é uma pessoa polêmica, é um dos homens mais ricos do mundo, perfeito, mas ele adquiriu um certo direito de falar, de interferir na formação da opinião pública em caráter mundial e o fez, adquiriu esse direito por meio do uso de recursos financeiros. O que deve ser de alguma forma contrabalançado por iniciativas que visem assegurar que a internet seja um espaço público relativamente aberto e que não se formem grandes conglomerados que monopolizem a opinião pública. O que infelizmente, diga-se de passagem, é uma tendência, seja pela atuação, como disse anteriormente, das redes sociais, das big techs, e desses potentados econômicos individuais, na prática, como Elon Musk. Isso precisa ser combatido, inclusive pelos pequeníssimos agentes no ambiente da internet, como eu e você.